Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde desta terça-feira por volta das 15 horas no cruzamento das ruas Castro e Cianorte, no bairro Cidade Bela. Um motociclista de 40 anos ficou ferido após colidir com o caminhão Mercedes-Benz Vermelho. De acordo com relatos, o motorista do caminhão estava realizando contorno na rua Castro quando foi surpreendido pela motocicleta Honda CB500 Branca, que vinha pela rua Cianorte e atravessou repentinamente em sua frente, resultando na colisão. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente e prestou os primeiros socorros ao motociclista. Como acionado em uma situação de acidente de trânsito, eu venho de um caminhão e uma motocicleta. Chegando no local, encontramos o motociclista ao solo e o seu veículo abaixo do caminhão. Reclamava muita dor nas costas e alguns membros inferiores, tinham algumas exposições de ferimento e apresentavam um possível choque também. Estava bem sudorérico, pálido, extremidade fria. Fizemos o atendimento o mais rápido possível, mobilizamos ele, fizemos todo o apoio emocional a ele. Tentando deixar ele o mais calmo possível, para não sofrer um choque e vir a ficar inconsciente no local. Protegemos a temperatura dele e transportamos rapidamente para o hospital, para manter a qualidade de vida dele ainda. Durante esse transporte até o hospital, alguma intercorrência ou foi normal? Foi normal, sim. Deu para acompanhar, ele reclama muita dor, muita dor mesmo nas costas. Ele adquiriu uma ironia de disco nas costas e foi uma companhia do hospital monitorando ele e conversando com ele. No caminho, ele começou a queixar de muita sede, muita sede, que é um indicativo de hemorragia interna, que é bem grave para nós, para o hospitalar. Essa situação é mais contida no intrahospitalar, já no hospital. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado atual de saúde do motociclista. A Polícia Militar esteve presente no local, apurando a causa do acidente. A Polícia Militar esteve presente no local.